Já pensou seriamente na sua reforma? Será necessário um esforço mensal elevado para chegar aos 65 anos com uma poupança de 50 mil euros, João? Nem por isso, Joana. Imagine que tem 30 anos de idade e, portanto, 35 anos para poupar. Se começar por poupar 50 euros por mês durante o primeiro ano e depois 51,5 no segundo e, por aí fora, a crescer 3% ao ano, se assumirmos que o capital é investido a uma taxa média de remuneração igual àquilo que os PPR pagaram de nível de risco intermédio nos últimos 5 anos, vamos chegar aos 65 anos de idade com os desejados 50 mil euros. Então, e se tiver 40 anos? Bom, aí vamos ter menos tempo para poupar, porque só temos 25 anos até chegar aos 65. O que quer dizer é que vamos ter que fazer um esforço inicial maior. Vamos começar a poupar 88 euros por mês no primeiro ano, depois 90,50 euros no segundo e, por aí fora, a crescer 3% ao ano para chegarmos aos desejados 50 mil euros. Ou seja, quanto mais tarde começar a poupar, menos consigo acumular e menos arriscado deverá ser o meu plano de poupança. Exatamente. Por isso, boa poupança a pensar nos dias dourados da sua reforma. Até ao próximo programa, João. Até lá. Este programa foi apresentado por Soluções de Habitação do Crédito Agrícola.